Um trabalho que está rendendo frutos é o Programa de Desenvolvimento Local de Lomba Grande. A comunidade está lançando mais uma edição do livro de receitas da família rural e é de lá que vem a receita da semana, Pirão de Osso. O Programa de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local do bairro de Lomba Grande do município de Novo Hamburgo tem como objetivo estimular as mulheres rurais a participarem de forma mais efetiva da sua comunidade e entre os produtos desse trabalho estão os livros de receitas que foram montados por elas. Este é o primeiro de 2018 e com o grande sucesso que teve esse nós encaminhamos para uma segunda edição. Bom, então hoje estamos aqui para apresentar para vocês o segundo livro de resgate de receitas da família rural. O primeiro livro, como a Joana já falou, ele foi editado em 2018 com 21 receitas. receitas. Este livro tem 42 receitas, então o dobro de receitas. Esse livro surgiu da necessidade de se compor um livro com receitas que não havia no primeiro livro. Então, para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no livrinho, ele então tem todo... Então, a receita, ela está toda descrita no passo a passo, como o nome da pessoa, da agricultora que produziu essa receita, a comunidade que ela representa, o grupo que ela representa. E logo abaixo tem um pouco da história dessa receita, né? Um resumo pequeno da história dessa receita. Essas receitas, elas... O programa de formação de agentes de desenvolvimento local do bairro de Lomba Grande, do município de Novo Hamburgo, tem como objetivo estimular as mulheres rurais a participarem de forma mais efetiva da sua comunidade. E entre os produtos desse trabalho estão os livros de receitas que foram montados por elas. Esse é o primeiro, de 2018. E com o grande sucesso que teve esse, nós encaminhamos para uma segunda edição. Bom, então, hoje estamos aqui para apresentar para vocês o segundo livro de resgate de receitas da família rural. O primeiro livro, como a Joana já falou, ele foi editado em 2018, com 21 receitas. Esse livro, ele tem 42 receitas. Então, o dobro de receitas. Esse livro surgiu da necessidade de se compor um livro com receitas que não havia no primeiro livro. Então, para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no livrinho, ele então tem todo... Então, a receita está toda descrita no passo a passo, com o nome da pessoa, da agricultora que produziu essa receita, a comunidade que ela representa, o grupo que ela representa. E logo abaixo tem um pouco da história dessa receita, um resumo pequeno da história dessa receita. Essas receitas, elas são o retrato da cultura culinária das comunidades, da colonização de Lomba Grande. Então, assim, também é um trabalho continuado de extensão rural. Ele representa o envolvimento das comunidades, porque partiu, foi iniciativa das comunidades, a edição desses dois volumes. E também retrata, assim, bem a participação de todos os envolvidos nas atividades que foram propostas. A produção desse livro, ele teve, assim, a iniciativa das mulheres rurais, mas também a parceria da EMATER, juntamente com a Diretoria de Desenvolvimento Rural, e contou com o apoio do CICRED. Bom, e agora a gente, então, convidou a agricultora Vera Ferreira para fazer a preparação de uma receita, que é o pirão de osso. Essa receita é uma receita muito antiga. Eu estou muito lisonjeada de apresentar ela aqui hoje, porque é uma receita que a minha família fazia. Me leva há 60, 50, 60 anos atrás, que a minha mãe fazia para nós. Eu sou filha de agricultor. Meu pai tinha muitos empregados para o almoço, meio-dia. Então, tinha que fazer uma comida bem reforçada, uma comida que fosse bem nutriente. E o pirão de osso fazia parte dessas refeições. Os ingredientes necessários para essa receita são Um litro e meio de água, que já está na panela para ferver. Um quilo e meio de carne com osso. Temperinho verde, salsinha e cebolinha. Sal e farinha. Agora, vamos retirar a carne cozida, que cozinhou em duas horas, mais ou menos. Retirar toda ela, deixar só o caldo, que é o que nós vamos utilizar para fazer o pirão. Temos aqui a água fervendo. Vamos ao preparo. Vamos colocar o temperinho verde, salsinha e a cebolinha. A gosto aqui, né? Água quente.